E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai dar uma saídinha nas lojas. O chefão precisa comprar uma tela de computador. Ele vai ver também um teclado sem fio. A gente vai só dar uma olhada. Se não tiver ali, a gente vai comprar na Amazon mesmo. Eu tô precisando de uma mesa pra mim, colocar meu computador. E uma cadeira gamer. Vamos atrás disso. E eu vou com toda a família, claro. Já tá todo mundo, ó, no seu aposento, no seu lugar. Ó, olha o Enzo. Tá tudo bem aí? O chefão tá aqui, ó. Eu quero pegar uma boné, amor. Bora, amor. Partiu. Amor, tá debaixo da cama. Você quer que eu vou lá em cima pegar, amor? Ah, vai com esse mesmo, tá bonito. Meu boné tá embaixo da cama. Porque as crianças colocou. Partiu, amor? Partiu. Realiza a vontade. É. Sonhos e alegrias. Eee. Vamos passear. Eee. E aí, Gordo. A boca cheia de bolacha. Botar meu óculos que todo mundo odeia. Não bota esse óculos. Sério? É. É muito bonito. O povo dessa, além. A porra, os óculos é lindo, velho. É, a galera não gosta que eu coloque aquele colorido. Tô parecendo um militante do MST. Chegamos na Best Buy. E aí, agora a gente vai dar uma passadinha aqui primeiro. Pra lá tem loja, gente. Pra cá também tem, tem Ross, tem Marshalls, tem a Super Target que eu quero ir. Esse lugar aqui é um lugar muito famoso, onde vem bastante turistas. E quando eu tava no Brasil, o meu sonho era vir nesses, nessas lojas, nesse local, né? Porque fica tudo junto e é muito bom, muito bom mesmo. E hoje eu tô aqui. Ai, gente, nem acredito. Porque essas lojas, obviamente, lá perto de casa tem, né? A Best Buy, Ross, tudo. Mas essas lojas é onde tem mais quantidade de coisa, onde fica todas juntas praticamente. E quando o turista vem, consegue andar em todas, né? Não precisa ficar andando de carro pra lá e pra cá. Então, tipo assim, quando eu vi os influenciadores falando na rede social, eu falava, cara, eu quero ir nessas. Porque daí eu vou conseguir olhar todas, né? E o meu sonho era chegar, fazer uma fotinha. Cara, hoje não tem nem, sabe? É um sonho, cara. Sonho de poder estar numa loja que eu sempre quis. Estar se realizando. Mais um sonho. Que massa, né? Top demais. Eu fico, assim, impressionada como que as coisas mudam, né? A gente vai vivendo. Tá, tá. Eu tô com as crianças todas aqui, ó, eu fico a cristal. Então, como que as coisas a gente vai vivendo, as coisas vai acontecendo, né? É só Deus mesmo. É, Deus é maravilhoso. O Gêmeos tá aqui. O Jordinha. O Henry também, o Borocochô, que ele tava dormindo e a gente acordou ele pra poder entrar na loja. O Chefão vai vir pegar uma tela, né? Pra ele colocar lá. Ele tem duas, ele tá precisando de mais uma. Porque ele faz live, né, gente? Então, a gente vai escolher uma pra ele aqui agora. Ele gosta de LG. É, né? É, ela é grande. É. Essa Best Buy aqui, gente. A gente já foi em outras. Mas essa aqui é bem completa. Tem bastante coisa. Bem completinha. Aproveitar que eu tô aqui, galera, eu vou ver se eu acho uns iPads pro Apolipo, hein? Isso aqui eu vi no Walmart. Vocês lembram no último vídeo que eu soltei? Uns iPads bem legal pra eles? Custavam em torno de uns 100 dólares, né? Então, tipo, eu achei legal. Achei bacana. Se eu não achar aqui, talvez eu pegue no Walmart. Olha esse que legal. Chefinho, se vê, vai ficar doido. Eu amo essas coisas. Cara, o tamanho disso. Eu não tô vendo iPad aqui, não, gente. Cara, essa loja é repleta, incompleta. Oi. Aí, filho, que dia tempo que você queria ali o ASS? Esse seria o monitor? Ué, você não queria LG? Mas esse é tão bom quanto. Não tem LG. E tem pra pedir online. Qual que é esse? Esse é o AC. Tá, mas qual que é o bagulho dele? Esse é 240 Hz, um milissegundo. Mas você falou que não ia pegar 240 Hz. Você falou que ia pegar um mais inferior. Ah, tá. Por isso que eu falei pra você pegar o Steam Deck menor, lembra? Você ia investir mais. O valor que muda um pro outro é 40 dólares. O chefão decidiu, galera. Vai ser esse aí mesmo que ele vai levar. Deuxílio, Apex, Protequiel e Wireless. Amor, mas esse aqui, ele não fica diagonal. Todos ficam. Todos ficam? É, porque esse pé saca, ó. Ah, você não vai fazer... Você não vai colocar esse tripé lá, né? Você vai colocar no... Deixa eu ver. Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Viu? Aham. Olha a cabaninha deles. Tem cabaninha aí? Não. Não? Não tem aranha aí, não? Spider. Cristal, tudo tapetado, fofinho aqui. Oi, preciosa. Minha mãe me soltou, glória a Deus. Tem que ficar aqui com a mamãe, tá? Cristal, não derruba a loja não, minha filha. Oi. É. Ele achou um desenho. Vai guardar onde você pegou. Anda. Que magnético ajuste. Que foi, princesa. Não, princesa. Você derruba. Não pode. Olha aquele carrinho que a gente achou no descarte. Aí, ó. Tá usando, ó. Viu, Mickey? Filha, você vai cair. Ó. Ó. Chefão já desistiu, gente, daquela tela. Vai levar uma tela mais inferior, com hertz menor. Isso aqui é muito potente, né? Ele vai levar uma mais inferior do que essa. E ele resolveu levar um teclado sem fio. É um teclado bem famoso. Deixa eu filmar pra vocês. E caro. Muito caro. Nossa, no Brasil é quase 3 mil reais. É, né? No Brasil é quase 3 mil reais. Aqui vai sair 250 dólares. Tá barato não? Oi, meu amor. Força. Levanta. Então, resolvido. Ele vai levar esse. O mouse ele já tem sem fio. Esse aqui é sem fio. Diz que é muito bom. Galera, tava todo mundo aqui, né? Chefinho aqui, ó. No Nintendo. Os gêmeos mexendo. Todo mundo aqui. O chefão veio. E a cristal, todo mundo aqui. Vai pro segundo, a cristal foi pra lá. Na televisão. E tá aqui, do nosso lado. Só que como essa caixa é muito grande, a gente não viu ela. Daí a gente, cadê a cristal? Cadê a cristal? O chefinho foi pro lado. Os gêmeos foram pro outro. Gritando cristal, cristal. E aí, gente, eu falei, cristal, filha. Ela, oi. Gritou. Ela tá atrás de mim. Tá vendo a importância de você ensinar a criança. Oi, filha. Ela fez isso. É. Ela gritou. Se vocês veem, gente, é que eu não filmei, mas todo mundo saiu procurando ela. Os gêmeos foi pra um lado, o chefinho pro outro. O pai pro outro, eu pro outro e a menina tá atrás de mim. Mas eles não saem de perto da gente. Eles sempre ficam assim, aonde a gente vai, sabe? Eu sempre falo, eu sou a pata e atrás vai os patinhos atrás, né, filha? Geralmente é assim. Ah, galera, eu achei um negócio aqui muito interessante, ó. Aquele suporte de colocar a TV na parede, ó. Vocês falam, coloca na parede que as crianças não vão quebrar. Oi, filha. É a TV. Só que, gente, não dá. Por quê? É que pode colocar assim, tudo mais. Só que lá, por ser papelão, né, a nossa parede, madeira, a gente tem que ter um... É um negocinho que tem luz, que você vai colocando na parede e vê aonde tá a parte que você pode furar. Porque se eu colocar isso aqui na parede e farar e não tiver a parte certa onde tem que pregar isso aqui, a televisão não aguenta e a parede cai com tudo. Aquele suporte, ó, que todo mundo falou. Compre suporte pra ir na parede. Tinha um string deck, ele 10 dólares mais barato. Aí, amor. É, mas na hora de passar também tem um... Tem não. Tem taxa. Tem. Ah, é? Esse valor é sim taxa. Ah, verdade, tem a taxa. Um pouquinho. Então lá eu já comprei com a taxa. Mas tem ali. E tem um string deck menorzinho que eu queria. Quanto que é o string deck menorzinho? Acho que é um 100. Porque ele é... Lembra que eu falei? Mais pra frente, vou pegar ele. Pega ele, vai. Pega, vai. Meu Deus. Pega, pega, pega. Fala de novo. Vai, pega logo. Você tá pegando a TV mais inferiorzinha só pro chat mesmo? Não demora, caramba. Eu gosto que ele fica todo empolgado. Quando ele vai... Sai, né, com a gente comprar as coisas, ele fica todo empolgado. Parece criança. E eu quero ir naquela super tarde daqui a pouquinho. Olhar as coisas lá. Queria muito ir na loja da Adidas. Porque, cara, sério, vou filmar pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Esse short que eu tenho aqui, do Brasil, eu tenho ele já tem mais de uns 4 anos. E ele tá pronto pra estourar. E a Adidas tem. E eu quero um igual. Porque, tipo assim, é... Meu couro, ele. Oi, minha linda. Oi. Então, gente, saindo daqui eu vou lá. E eu fico feliz que o Chavão fica feliz com as coisas que ele compra, assim, tudo mais. Ai, sei lá. Eu fico feliz. Vem, filho, com a mamãe. Vem. Pronto, galera. Tá pago, ó. A telinha de 27. O melhor teclado. Aí ele tá levando um cabozinho pra ligar. E ele ainda, amigão Beloi, vai levar o Steam Deck menor. E ele vai levar ainda um desse. Porque ele comprou um na Amazon grandão. E ele já tem um desse pequeno. Então ele vai ficar com três. Três no total. Ah, você não tá fraco não, hein? Tá montando... A gente trabalha, né, Chavão? Né? Tá montando pra mentir. Que que é isso, minha filha? Jesus. Oi. Peraí, você quer bolacha? Tengo chegando aqui na Super Target. Ó, a gente tava lá, gente, ó. Primeira vez que eu venho nessa Super Target. Gente, por que Super Target? Tem de tudo. Tem mercado, tem aí. Tudo. Tudo que você precisar tem. É loja, departamento, roupa, tudo. Cama, mesa e banho. Oi. É uma bola. Na entrada já tem fruta. Energético. Que paz. Que silêncio. Aí chega os brasileiros gritando. Oi, filha. Ó, barra de cereal. Ah, ela tá olhando os Pringles. Oi. Se fosse no Brasil, a gente entra aqui. A gente entra aqui é um silêncio. Se fosse no Brasil, já tava. Olha só, minha amiga Dona Dinhésia. Pode chegar pro Feirão da Economia. Hoje, batata 58. É verdade, gente. Não é assim, não me lembro. É. Que foi, filho? O cachorro que era meio passando aqui chupando a perna. Aham. Os americanos, tu doido. Depois disse que os americanos é chato. Quem tirou foto nossa lá na Disney foi um americano. E ela que... Gente, você se acredita? E ela que se ofereceu, gente, pra tirar a nossa foto. Eu achei tão legal. Ó, aqui é a parte do mercado, ó. Tem tudo. E pra lá tem tudo. Computador, tudo, tudo, tudo. É um Walmart gigantesco. Ah, eu não sei, viu? Acho que tá... Os dois estão disputando. Olha o prego aqui como vem. Uma caixinha, ó. Olha isso. Que organização. Aqui tem vários, ó. Vários. Ó. É, aqui tem os negócios de fixação. É, aqui tem uns pregos. Tem até... Aqui, se não me engano, é um parafuso de brocagem. Amor, mas aqui não é prego. Aqui é parafuso. Ué, é parafuso mesmo. Você não sabe botar prego numa ladeirinha daquela. Não? Não. O Chapão também achou umas luvas pra mim pôr lá pra mexer nos descartes, né, amor? É, essas luvas aqui, ó lá. Ah, bom. As luvas assim de mexer com ferramenta, né? Então, é, vou levar. Ela evita que a mão corte, ó. Mas vê se serve na tua hand. Vou ver, vou ver. Bota. Peraí. Certinho. Nove pila, dez pila. Vou levar, vou levar. Pelo menos ela é bem resistente a corte. Saímos, gente. Já tá noite, já, ó. Pagamos tudo. Ficou duzentos e cinquenta dólares, né, amor? Duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Ah, eu achei que ficou bom. Por quê? Porque as crianças, quando saem, eles nunca pegam brinquedo, não pegam nada, né? É. Hoje eles escolheram o que eles querem. Ganhar um brinquedão grande. Né, filha? Ah. Ó o gato ali no carro. Cadê o gato? Aqui, ó. Vem ver. Vem pro nome. Peraí. Ó aqui o gato. Ah. Ele fala com a cara, parece um gato. É, parece um gato. Parece. Parece, mano. Chegamos em casa. O cristal já tá ali, ó. Tirando as coisas da sacola. Eu vou preparar um ranguinho. Aqui tá o carrinho do chefinho, ó. O chefinho colocou pilha no controle. Ele sobe? Tá. Popa aí na parede. Deixa eu tocar. Ele sobe na parede? Eu acho que sim. Ah, o gato não tá mudado. Vai. Que carrinho diferente. Dá pra ir rapidinho. É, ele tem uma hélice ali no meio, ó. Você tá vendo? Ele tá desligada. A hélice. Eu acho que essa hélice faz... Eu acho que ele tem que carregar. Tem que carregar? Ele vem com o cabo, ó. O chefão vai organizar as coisas dele também. Alarga. Tá distante. Ah, por enquanto dá pra usar. Eu acho que... Ah, tá. Você fala a ventoinha? Tem que carregar? Tá. Sai de lado. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo. Nossa, que estranho pilotar. Esse daqui, ele vai pra um lado. E esse vai pro outro. Não vai pra frente. Eu tenho que apertar um e apertar o outro. Nossa, filha. É assim mesmo. Difícil. Bom, galerinha. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comenta bastante aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.